É se existe mais que está É se existe mais que está Paz, mas eu vou reforçar É se existe mais pra cheirou E para isso eu tirei só Se for prazer, então será Eu vou deixar o tempo dizer Sofrer não vai adiantar Praticar de te esquecer Praticar de te esquecer